E aí galera, aqui é o Matheus Verde para mais um vídeo do Droid Dicas. Nesse vídeo eu estou ensinando vocês a rodarem o GT Racing 2, um ótimo estimulador de corrida. Bom, o problema é que ele tem um bug do corte de tela e as vezes ele dá o Force Close, que é só sozinho. Bom, eu vou tentando vocês a resolverem esses bugs. Primeiro vocês vão precisar do GLTOLS, vou deixar o link de download dele na descrição, é só vocês baixarem e instalarem. Mas na primeira vez que você abrir ele não vai vir assim, não vai aparecer assim direto. Vai aparecer uma outra página, é só vocês marcarem as três opções que vão ter lá, aqui uns quadradinhos, e instalar. Aí ele vai pedir permissão de root, você vai permitir o acesso, ele vai reiniciar o celular. Depois que ele reiniciar, só você abrir ele vai estar assim. Bom, aí vamos clicar aqui em GT Racing 2, marca Enable Custo Centins, marca Force D6 Bits, Optimize GLSL. Vem aqui em Downscale e coloca 0.5. Use a template e coloca SGX 544. Aqui embaixo marca todas aqui ó, menos a Software VBO, as outras pode marcar. Bom, é só isso aqui no GLTOLS. Aí agora a gente vai lá abrir o jogo. Bom, eu vou abrir aqui pelo GLTOLS. Porque o meu tá no cartão de memória, né? Então vamos lá. Onde você já deve estar no modo interno é só abrir o normal. Abrir ele aqui. Bom, ele vai aparecer aí o carregando e depois essa tela preta. Nessa tela preta a gente vai sair do jogo. Bom, eu já descobri aqui. Aí ó, carregando, tela preta sai do jogo. Aí depois a gente vem aqui nos aplicativos recentes e abre ele de novo. Carregando aí o jogo. Vamos lá. Agora é só entrar na corrida. Bom, pessoal, é que ele já está sem o bug, né? Quem descobriu isso aí foi o... O Anil lá do Droidfame. Créditos pra ele pra gente poder rodar esse jogo aqui, GT Racing 2, né? Aí eu tô divulgando aqui o método que ele descobriu pra tirar o bug dele, né? Subforações de gelitose. E esse negócio de sair, depois entrar de novo no jogo na hora certa. Se você entrar e sair, tipo, depois daquilo lá, não adianta. Tem que ser naquela hora, tá? Aí ó, o jogo abriu aqui. Vai dar um pouco de lag aqui, né? Mais um de vocês aí pode colocar tranquilo que não vai dar esse lag aqui, não. É, é um ótimo jogo, né? Vocês podem ver que não tem nenhum bug aqui, né? Esse lag aqui pode ficar tranquilo que não vai ter no seu, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, até a próxima.